Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Rita, Pro Rita Andrade, professora do mini grupo 2, do 6 Ciranda Cirandinha. Como vocês estão, crianças? Como vocês estão, família? Estão se cuidando, crianças? Cuidado com a mão dos olhos, na boca, nariz. A Pro Rita tá com muita saudade de vocês, preparando as nossas videoaulas. Espero que vocês estejam gostando das contações de histórias, das músicas, todos os professores, coordenadores, diretores. Nós estamos fazendo, assim, de tudo, de tudo, de tudo, pra levar um pouquinho da seia pra vocês. E tenho certeza que logo, logo, tudo isso vai passar e nós vamos estar todos juntos. A Pro tá morrendo de vontade de dar um abraço, de dar um beijo da nossa rotina, enfim. Logo, logo, tenho certeza que nós vamos estar todos juntos. Família, como que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando das contações de histórias, das nossas músicas, dessas vivências que nós estamos preparando com todo carinho para as crianças. Hoje, família, hoje, crianças, a Pro Rita vai contar pra vocês uma história. E a Pro não tinha contado ainda. É uma história que a Pro Rita gosta bastante, porque ela trabalha, trabalha amizade, trabalha respeito, trabalha companheirismo, trabalha afetos, trabalha as diferenças, trabalha o meio ambiente. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa história. É a história de uma margarida, crianças. Só que essa margarida, ela era insatisfeita de ser margarida. Ela vivia num jardim, vivia cercada de animais, de borboletas, de sol. Sempre ia algumas crianças brincar, mas mesmo assim, crianças, ela era insatisfeita de ser uma margarida. Ela não gostava da cor dela, de ser branquinha. Aí, um dia, criança, sabe o que aconteceu? A margarida, ela estava no jardim, toda triste, se lamentando da sua cor. Por que eu tenho que ser branca? Eu queria tanto ser de outra cor. Ela não gostava da corzinha dela, crianças. Nesse jardim, passava por lá, uma fada, que viu a margarida se lamentando imensamente. Ela ouviu as reclamações da margarida e resolveu se aproximar e tentar ajudar. Foi então que ela falou. Boa tarde, bela flor. Por que está tão descontente? A margarida respondeu. Eu gostaria de ter outra cor. Respondeu a margarida. Acho que se eu tivesse a mesma cor daquela flondosa árvore ali, seria muito feliz. Pois então, a fada resolveu atender o seu pedido. Ela fez plim, 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 e adivinha o que aconteceu, crianças? Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A margarida ficou verde. A fada atendeu o pedido dela para que ela ficasse satisfeita. E assim fez. Mas quando a margarida olhou para o seu reflexo no lago, ali próximo, não pareceu gostar muito do resultado. A cor das minhas pétalas é a mesma do meu caule. Fiquei com uma aparência muito sem graça. Queria ter a cor do sol. Está bem, concordou a fada. Está bem, concordou a fada, modificando a cor da flor para o amarelo. Mas ao perceber que as suas pétalas tinham a mesma cor do miolo, também não gostou da sua aparência. Acho que a cor do céu me cairia imensamente bem. Eu quero ser azul. Mais uma vez, a fada atendeu o pedido da margarida. Ela ficou azul. Não, 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 disse a margarida. Toda descontente. Achou que ela estava parecida com uma gérbera. Não quero ser confundida com outra flor. Logo em seguida, avistou um belo pássaro laranja. A margarida, gente, não gostou da cor azul. Aí sabe o que aconteceu? Logo em seguida, ela avistou um pássaro laranja. E falou para a fada, ah, eu quero ser laranja, igual aquele pássaro. Está certo, vou realizar o seu desejo, disse a fada. A fada, já se cansada de tanta imprecisão, porém, quando a margarida avistou uma borboleta roxa, Quando a margarida avistou uma flor vermelha, ela falou para a fada, Ai, fada, eu quero ser vermelha, igual aquela rosa. Lá foi a fada. Plim, plim. E a margarida ficou vermelha. É quando ela olhou, ai, eu não gostei dessa cor, não. Eu quero mudar de cor rapidamente. Daqui a pouco, ela avistou uma borboleta, criança. Uma borboleta. E essa borboleta, ela era uma cor assim, mais para marrom, para laranja. Ela falou assim, ai, eu quero ser daquela cor. A fada foi e mudou. Quando ela transviu a cor dela, ela falou, não, 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 eu não quero ser dessa cor, não. Me mude, por favor. A fada já estava cansada, cansada. De repente, ela viu um monte de rosas. Ela falou para a fada, ai, fada, eu quero ser daquela cor. Eu quero ser rosa, igual as rosas. A fada foi, crianças, mudou novamente a cor da margarida. Ela, ai, não, 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 eu não quero ser rosa, eu não gostei dessa cor. A fada já estava ficando exausta, 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 exausta. Eis que ela viu, gente, uma borboleta. Essa borboleta era toda roxa. Era linda, linda, linda. Ela viu aquela borboleta, a margarida e falou assim para a fada, ai, eu quero ser igual àquela borboleta. A fada foi, crianças, mudou novamente de cor. Deixou ela toda roxinha. Quando ela olhou o reflexo dela no lago, sabe o que ela fez? Por favor, fada, me mude, me mude de cor. Ai, ela olhou no reflexo e ela viu ela toda branquinha. Ela virou para a fada, falou, ai, fada, sabe qual o problema? Eu quero ficar da minha cor mesmo. Eu quero ser branquinha. Eu fico mais satisfeita com a minha cor. Eu fico mais bonita. Ai, a margarida, gente, ela ficou branquinha e nunca mais ela quis mudar de cor. Porque ela viu que nós temos que nos aceitar como nós somos. Branquinhos, branquinhos. Ai, ela pegou e ficou branquinha. Olha, crianças, ó. Crianças, espero que vocês tenham gostado da historinha, tá? Da margarida insatisfeita. A Pro Rita preparou com o maior carinho para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, dessa contação de história. E que percebam como que é importante nós nos aceitarmos como nós somos, tá certo? Se nós temos cabelo pretinho, vamos deixar nosso cabelo pretinho. Tem crianças que gostam de cabelo preto, tem outros que gostam de cabelo, nascer com cabelo loiro, tem uns que nascer com cabelo enrolado. O importante é nós sermos felizes como nós somos, tá certo? A Pro Rita vai ficando por aqui. Morrendo de saudade de vocês. Logo, logo nós vamos estar junto. Um beijo da Pro. Um beijo da Pro.